Onde foi que a perdi, mas onde já nem sei, me levo para o mar Em verão me laquei, e deito nessa dor, meu corpo sem lugar Ah, quisera esquecer, a moça que se foi E nossa vera cruz, e o preto que viveu Da morte que sonhei, nas coisas do olhar Ah, nos rios me larguei, movendo sem parar Buscava para cruz, nos campos e no ar Mas ela se soltou, no longe se perdeu E sem outra mansedão, um dia agora, é o vento me esquecer Ao vento me amarrei, e nele vou partir Atrás de ver a cruz Ah, quisera encontrar, a moça que se foi No mar de ver a cruz, e o preto que ficou Tudo forte que perdi, nas coisas do olhar Ah, quisera encontrar, a moça que se foi No mar de ver a cruz, e o preto que ficou E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal